O Botafogo, talvez, o número é desafiador, é absolutamente desafiador. Eu acho que a visão positiva, e o que eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, é que o Botafogo vem discutindo essa questão há mais tempo que os outros clubes, dos grandes clubes. Em dezembro de 2009, o próprio Conselho e Assembleia aprovou o conceito da Botafogo S.A., que está muito alinhado com a nova lei que foi promulgada da SAF. A ideia de você poder ter um pedaço que é dívida, onde você enfrenta essa dívida com recursos, você separa os ativos do futebol, isola o futebol da política do clube e traz investimento novo para enfrentar a dívida e para investir no futebol. Esse sempre foi exatamente o conceito da Botafogo S.A., e o Botafogo vem discutindo isso há mais tempo. E eu acho que o Botafogo tem uma posição muito privilegiada nesse sentido, entre os times grandes, por quê? Porque eu vejo alguns clubes muito posicionados em estruturar a dívida, se endividar mais para pagar a dívida e seguir. Eu vejo outros clubes achando que o investidor do S.A. vai assinar um cheque em branco. E parte da torcida, espere isso também, que vem um magnata, um grande sheik árabe, assine um cheque, vira as costas e vai embora, já toma aqui um bilhão, faça o que você quiser, e a realidade é muito diferente disso. Nenhum projeto desse que estrutura a dívida e traz investidor decola se você não fizer o trabalho de casa. Se você não mostrar previamente que está disposto a cortar na carne, e as discussões são muito difíceis, quando você diz para um esporte olímpico que ele tem que ter superavitário, quando você quebra o modelo mental, que é simplesmente dar recursos, esperar talvez o sucesso no futebol, sem cobranças mais fortes, sem indicadores. Então, eu acho que o Botafogo, por isso, vem discutindo isso há mais tempo. Diferentemente de outros, os grandes clubes já aprovou o modelo de sessão do futebol do clube tradicional, e essa sessão, inclusive, prevê a venda desses ativos, o controle desses ativos, e entende que são dois esforços separados. Um é estruturar a dívida e o outro é captar investimento. Nesse sentido, eu acredito que a estruturação da dívida é possível. É claro que ela não é fácil, mas ela é possível. E o produto de futebol do Botafogo, que junta histórico, tamanho de torcida, representatividade, peso de camisa, tradição, reconhecimento internacional, mais os ativos que nós temos, imóveis, seis sedes, e os ativos de futebol, que aí vem atletas e básicos, em si mesmo, não é um ativo gigante, essas coisas se viabilizam nesse projeto. O que eu acho que a gente entendeu, o Botafogo entendeu e faz melhor, é que entende que tem que fazer as duas coisas. Você não resolve o problema só trazendo o investidor e você não resolve o problema só estruturando a dívida. Você precisa fazer os dois movimentos juntos e a gente vem discutindo e está preparado para fazer isso há muito tempo.